O trecho mais violento da BR-101, em nível nacional, foi, sem dúvidas, o que compreende os quilômetros 125 ao 110, nas cidades de Soretama e Jaguaré, neste final de semana. Em pouco mais de 24 horas, o Corpo de Bombeiros fez vários atendimentos a feridos. Coube aos funcionários do Serviço Médico Legal da cidade de Linhares recolher vários corpos. No final da tarde de sábado, dois motoqueiros iriam participar de um evento em Guriri quando perderam o controle da moto e foram parar embaixo de um caminhão em Barra Seca. Com o impacto, houve a explosão da cabine do caminhão, que ficou destruída. Imagens flagradas pelo internauta Eric Grassi, cedidas ao site Eu Vi em Linhares, revelam o momento em que o fogo destruía o caminhão. Enquanto isso, os corpos das vítimas fatais eram recolhidos. Alain Lima, de 18 anos, e Moacir Gomes, de 30 anos, não resistiram aos graves ferimentos. Mas no domingo, o mesmo trecho concentrava o trabalho da Polícia Rodoviária Federal e a empresa Eco-101. Um atropelamento e dois acidentes deixaram saldo de cinco mortos em Soretama. As vítimas fatais eram maiores de idade. Foram várias horas de interrupção no trânsito, que ficou lento em boa parte do domingo. Nesta segunda, a Polícia Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros e Eco-101 contabilizavam as tragédias. O perímetro é considerado de pista em boa qualidade, de retas, com subidas e descidas. Mesmo em boa qualidade, a região acende luz vermelha quando o assunto é o risco de acidentes, já que tem sido palco de várias tragédias. O que nem a Polícia Rodoviária consegue definir, ou até explicar, é como tantos acidentes acontecem no trecho de Soretama, que vai do quilômetro 107 ao quilômetro 125. Ali, vários casos de tragédias envolvendo veículos diversos foram registrados. Só que neste ano, foi a primeira vez que foram registradas pelo menos sete mortes.